E aí, tem uma fala que a gente aprende na faculdade, gente, que eu queria que vocês esquecessem essa fala. É uma fala que, infelizmente, os professores falam, sabe? Vira uma crença, uma crença que se torna quase que um paradigma. A gente aprendeu uma coisa bem errada na faculdade, tá? Mesmo ensinada pelos professores, doutor, PHD e não sei o quê. Ele ensinou errado. Quer saber o que o seu professor te ensinou errado? E que está fazendo muitas das coisas da sua vida, enquanto psicólogo, psicóloga, andar para trás? Aquela ideia de que, olha, para você começar a ter retorno com a clínica, vai levar cinco anos. Quem já ouviu isso, conta aqui para mim e fala eu. Deixa eu saber quem aqui ouviu isso lá na graduação. Não importa se foi de professor, se foi de colega, de quem foi. Olá, olá, pessoal. Espero tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava, do MaterOnline. E vamos lá para mais uma live. Hoje, o tema da live vai ser... Você sabe qual área da psicologia tem mais clientes do que psicólogos para atender? Uau, hein? Eu vou revelar na live de hoje que área é essa que existem mais clientes do que psicólogos para atender. Muito bom dia para quem está chegando. Se você quiser compartilhar com outros colegas também essa live de hoje, chamar eles também para virem aqui adquirir conhecimento de qualidade gratuito. Convida também essa pessoa para estar aqui com você. Marca aí os seus colegas, psicólogos, psicólogas. Chama também eles para virem aqui participar da nossa live de hoje. Aqui o pessoal mandando bom dia. Bom dia, Luz e Mary. Bom dia, Tatiane, Cláudia, Mariana. Que delícia receber vocês aqui. Um ótimo dia para todos nós. E quem está assistindo as nossas lives aí durante essa semana, já coloca aí a hashtag Psi por um mundo melhor. Para quem está vendo aí esse movimento Psi por um mundo melhor e ainda está... Meu Deus, o que está acontecendo? Vem assistir as nossas lives, né? Aqui nessas lives nós estamos falando da importância, né? De nós, psicólogos, trabalharmos por um mundo melhor. Nós podemos fazer isso com a nossa ação de psicólogos mesmo, tá? Principalmente nessa área que eu vou revelar hoje aí para vocês. Essa é uma área que, nossa, é muito possível a gente sim trabalhar e se unir por um mundo melhor, tá? Então já fica aí a hashtag Psi por um mundo melhor. Principalmente para quem já assistiu as outras lives, para eu saber que você está acompanhando aqui as aulas que a gente está fazendo durante essa semana. Aê, galera começou a colocar Psi por um mundo melhor. Show de bola, gente. Fico muito feliz que nós estamos aí empenhados nisso, né? Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, eu sonhar sozinha, né? Vai ser difícil, né? A gente colocar em prática. Agora, quando mais psicólogos se unem para essa causa, as coisas começam a acontecer, né? O movimento acontece e as pessoas começam a emitir energias e ações para que isso realmente seja colocado em prática e, de fato, a gente possa ter um mundo melhor. Perfeito, amadas? Vamos lá, então. Vamos lá. Sabe qual é a área da psicologia que tem mais clientes do que psicólogos para atender? Olha só, nós temos muitos psicólogos reclamando da falta de clientes, né? Então, a pessoa, ela termina a graduação. Geralmente, quem termina a graduação de psicologia vai direto para a clínica, né? Algumas pessoas não, vão para a organizacional, vão para a jurídica, vão para outros espaços. Mas a gente tem uma boa parte que vai para a clínica, né? Para os atendimentos clínicos. E aí, tem uma fala que a gente aprende na faculdade, gente, que eu queria que vocês esquecessem essa fala. É uma fala que, infelizmente, os professores falam, sabe? Vira uma crença, uma crença que se torna quase que um paradigma. A gente aprendeu uma coisa bem errada na faculdade, tá? Mesmo ensinada pelos professores, doutor, PHD e não sei o quê. Ele ensinou errado. Quer saber o que o seu professor te ensinou errado? E que está fazendo muitas das coisas da sua vida enquanto psicólogo, psicóloga andar para trás? Aquela ideia de que, olha, para você começar a ter retorno com a clínica, vai levar cinco anos. Quem já ouviu isso, conta aqui para mim e fala. Eu, deixa eu saber quem aqui ouviu isso lá na graduação. Não importa se foi de professor, se foi de colega, de quem foi. Deixa eu saber aqui que eu não estou louca. Eu sei que existe um certo delay, então por isso que eu estou aqui falando, né? Porque eu estou esperando chegar aí para vocês o meu recado, tá? Aqui chegou a Aline já falando. Eu, a Cristina, eu, a Juliana, eu. Legal. Gente, infelizmente eu também ouvi isso na graduação. Eu também tive essa crença. Eu também acreditei nisso. Que levaria pelo menos cinco anos para eu conseguir ter retorno com a clínica. Mas sabe o que é pior disso? O pior é, assim, a gente tem lá os psicólogos recém-formados e que ficam naqueles cinco anos sem receber nada, achando que está certo. Achando, não, está tudo bem, é daqui a cinco anos, né? Tal. Fica achando que está certo. E aí o problema é que passa os cinco anos e continua não dando retorno à clínica. Passa dos cinco anos e continua não dando retorno à clínica. E aí a gente fica, meu Deus, e agora? E agora? Já passou cinco anos e não está vindo retorno. Aí eu começo a dizer o quê? Aí a gente começa a dizer, ah, é por causa que a minha cidade é pequena. As pessoas aqui não valorizam o psicólogo. As pessoas aqui não vão no psicólogo. Aí eu começo a jogar a culpa na cidade. Ou então eu começo a dizer que as pessoas, né? Ah, as pessoas não valorizam o psicólogo, né? As pessoas preferem procurar o cartomante, o coach, eu não sei quem. E por último, o psicólogo, né? Então a gente começa a tirar a responsabilidade de nós e colocamos a responsabilidade no outro. Sabe aquele seu cliente que faz isso? Que você atende? Você fica assim, meu Deus. Ele não consegue perceber que a responsabilidade é dele, de tudo que está acontecendo na vida dele. e ele fica jogando na esposa, fica jogando nos filhos, fica jogando na mãe. Mas olha o comportamento dele, né? A gente olha para os nossos clientes e faz essa análise, mas não olha para a gente para fazer essa análise. Sinto muito, eu sou psicóloga aqui, tenho a obrigação de tirar essa venda dos olhos de vocês. Nós também fazemos isso. Nós também colocamos a vendinha nos olhos e é muito mais cômodo para a gente. É muito melhor, é menos dolorido emocionalmente eu jogar a culpa na cidade, jogar a culpa no valor das coisas, jogar a culpa no Covid, né? O externo, o de fora é o culpado, não eu. Porque se eu assumo para mim essa responsabilidade, eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Aí fica difícil, aí é dolorido. Mas se você está aqui nessa live de hoje, veio para escutar algumas coisas, né? Tem que estar disposto a escutar algumas coisas aí. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? A clínica, para uma boa parcela dos psicólogos, não está indo bem. Não está indo bem. Está faltando cliente, está com dificuldade. O psicólogo está com problemas financeiros, porque não está conseguindo dar conta. Tem psicólogo que desistiu do sonho da clínica presencial e está indo para a clínica online porque você economiza com secretária, com água, com luz, com aluguel do espaço, né? Porque não está trazendo retorno, né? Os atendimentos, tá? Então, tem uma galera que, infelizmente, está no online, não é porque eu quero atender online, porque eu vou atender mais pessoas e tal, não, mas é por conta das dificuldades financeiras mesmo e encontrou no online uma saída para economizar aí, né? O fato é, gente, que nós estamos fazendo o quê? Mais do mesmo. E quando a gente faz mais do mesmo, nós não temos um diferencial, tá? Quando a gente não tem diferencial, aí fica difícil a gente se tornar referência, fica difícil a gente atrair clientes e divulgar o nosso trabalho. Se torna difícil, tá? Então, a gente tem a realidade no Brasil hoje de mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo, né? Que estão pagando CRP todo ano. Um pouco mais de 400 mil psicólogos, tá? Existem aqueles também que estão irregulares, estão atendendo na clínica, assim, mas não estão pagando CRP porque não teve denúncia, alguma coisa assim, estão aproveitando da situação. Então, assim, O número oficial que a gente tem de psicólogos atuantes, a gente se baseia no número que o nosso Conselho Federal de Psicologia divulga, né? Quase que diariamente, né? Acho que é de sexta-feira que eles atualizam lá no site, né? O número de psicólogos, tá? Então, até dezembro de 2021, nós tínhamos aí mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo. A maioria desses psicólogos, eles não estão dentro do hospital, eles não estão nas organizações, eles não estão no jurídico. A maioria deles estão na clínica, estão atuando na clínica, tá? E aí, então, quando a gente atua na clínica e a gente não tem esses clientes, então, a gente tem que se esforçar demais para correr atrás desses clientes, significa que, muitas vezes, a gente está fazendo mais do mesmo. Agora, eu quero te mostrar uma área que está lotada de clientes, lotada de clientes e não tem psicólogo atendendo. E não tem psicólogo atendendo porque não tem formação ainda para atender, né? Alguns psicólogos até atendem sem formação, instrução, o que não é legal, né? Acaba ficando falho ali o atendimento do cliente. Mas tem uma área, sim, tá? Que está lotada de clientes e tem poucos psicólogos atuando. E, sim, se você pensou psicologia perinatal, você acertou. A área é da psicologia perinatal. Essa é a área que mais existe clientes e a que menos tem psicólogo para oferecer atendimento de qualidade a partir de um conhecimento sério e ético para o seu cliente, tá? Eu quero só que vocês tenham noção do número de gestações que acontecem por ano no Brasil. Por ano no Brasil, segundo o IBGE, acontecem aproximadamente 3 milhões de gestações no Brasil, tá? 3 milhões por ano de gestações no Brasil. E o que a ciência já mostrou para a gente nos estudos científicos? Que mais da metade das gestações no Brasil não foram planejadas. Mais da metade das gestações no Brasil, as gestantes apresentam alguma alteração emocional significativa, como ansiedade, estresse ou depressão. 11% das gestações no Brasil vão terminar no nascimento prematuro, tá? Fora a porcentagem que a gente tem de aborto, a porcentagem que a gente tem de casais tentando engravidar e não consegue, a porcentagem de casais que recebem diagnóstico de uma má formação no feto, tá? Os casais que recebem diagnósticos de algum problema de saúde durante a gravidez, uma gestação de risco, uma pressão alta, uma diabetes, né? Que a pessoa pode vir a desenvolver. Uma série de coisas, e não só de gestação. Isso sem falar que a cada 4 mulheres, durante o parto, uma sofre violência obstétrica. E sofrer violência obstétrica traz consequências para a relação em bebê, consequências para a saúde mental da mulher. A mulher apresenta depressão, tocofobia, transtorno de estresse pós-traumático. Fora o pós-parto em si, que ele pode ser bastante estressor para muitas mulheres e casais, né? Então, é onde vai aparecer depressão pós-parto, psicose pós-parto, vários problemas e transtornos mentais do pós-parto, dificuldades de lidar com o bebê, de estimular o bebê, de se vincular ao bebê. Tudo isso também acontece no pós-parto. Então, só para vocês terem noção, matemática, tá? Pega aí a calculadora de vocês, se vocês puderem, para fazer essa conta simples comigo. É uma conta bem simples. Se a gente tem mais de 3 milhões de gestação no ano, no Brasil, vamos calcular como 3 milhões. Vamos supor que, se é mais, tudo bem, mas vamos falar 3, tá? 3 milhões de gestações por ano. Ok. E aí, o que a ciência diz? Mais da metade dessas mulheres estão apresentando alguma alteração emocional significativa, alguma necessidade aí, né, de cuidados emocionais, seja porque perdeu o bebê, porque nasceu prematuro, porque está com ansiedade, estresse, depressão, porque não planejou a gestação. Mais da metade delas. Mas, então, a gente não vai pegar mais da metade. Vamos pegar um número? Metade. Vamos pegar metade? Então, beleza. Qual que é metade de 3 milhões? Metade de 3 milhões é 1 milhão e 500, ok? 1 milhão e 500 mais 1 milhão e 500 é igual a 3 milhões. Então, vamos pegar metade, tá? 1 milhão e 500. Gente, faz a conta aí agora. Nós temos menos de 2 mil psicólogos com conhecimento em psicologia perinatal no Brasil. Menos de 2 mil, tá? É menos de 2 mil. Mas, para fechar a conta, vamos colocar 2 mil? Como se existissem já 2 mil psicólogos perinatais atuando no Brasil? Vamos colocar? Beleza. Então, a gente consegue fazer a conta aí, né? De 1 milhão e 500 gestantes no Brasil precisando de atendimento, dividido por 2 mil psicólogos. Então, mais uma vez, nós temos aí, né? De forma, assim, não profunda. Seria muito mais do que isso. Mas só para a gente fechar as contas. 1 milhão e 500 de mulheres precisando de atendimento psicológico e 2 milhões, 2 mil psicólogos no Brasil. Faz essa conta. Sabe quanto que vai dar? 1 milhão e 500 dividido por 2 mil? Vai dar 750. São 750 gestantes por psicólogo no Brasil. Só que um psicólogo, se ele atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele consegue atender de 6 a 7 clientes no máximo, tá? Então, se você é psicólogo clínico, chega lá, começa a atender às 8 e para de atender às 6 com o seu horário de almoço. De segunda a sexta-feira, o máximo de cliente que você consegue atender é de 30 a, no máximo, 40 clientes. De 30 a, no máximo, 40 clientes. Só que quanto aqui a gente viu mesmo que deveria ser atendido aqui? 750? Nossa, parece que está bem longe, né? Tem pelo menos 720 aqui por psicólogo precisando de atendimento e não tem. Essa é a área que tem mais clientes e menos psicólogos para atender. Psicologia perinatal. Com uma conta simples, matemática, eu consigo te provar isso, que a gente tem aí, pelo menos, por psicólogo perinatal existente no Brasil, ele consegue atender no máximo 40 clientes na semana. Só que o psicólogo não atende na semana e na semana outro, né? Ele vai atendendo, aquela mesma pessoa vai toda semana. Então, o máximo que ele consegue ter de clientes é isso, de 30 a 40. Só se ele estiver trabalhando de sábado, na parte da manhã, sei lá, fazer um... Aí ele consegue 40. Mas se ele tiver um pouquinho de poder respirar, ele vai atender 30, né? Está com a clínica lotada. Tendo 30, ele está com a clínica lotada, cheia. Só que ainda ficam 710 ou 720 pessoas sem atender, porque ele não consegue atender as 750 que tem para ele. São 750 clientes que existem hoje para cada psicólogo perinatal. Então, existe sim uma área que está lotada de clientes, tá? Mas está faltando o psicólogo. Ah, Rafaela, mas... Esse público procura psicólogo mesmo? Procura, bem. Esse público procura psicólogo mesmo. Eu tenho, assim, muitas alunas que fazem o nosso curso de psicologia perinatal e da parentalidade. E elas, quando terminam o módulo 1, elas já podem começar a se divulgar. São 18 módulos o nosso curso. Quando ela termina o módulo 1, ela já pode começar a se divulgar. Enquanto psicóloga que atende gestantes. Então, a maioria dessas nossas alunas, elas trazem relatos de... Eu terminei o módulo 1, coloquei lá que eu sou psicóloga perinatal. Apareceu indicação. Apareceu gente querendo atendimento. Quer dizer... Tem... Se você falar, eu existo, eu sou psicóloga perinatal, eu existo, né? Mande um direct, ligue para o meu número X, agende um horário aqui comigo para eu poder explicar mais. Aparece, gente. Aparece. E aparece por quê? Porque tem demanda, hein? Mas tem demanda, hein? Poxa vida. Eu fiz uma pesquisa esses dias com 134 psicólogos perinatais, tá? Então, eu peguei lá 134 psicólogos perinatais e perguntei para eles. Quantos de vocês que são psicólogos perinatais atendem pelo menos um cliente de psicologia perinatal na sua clínica? Quantos pelo menos um? 63% deles responderam. Eu atendo pelo menos um. Tá? 63% Mais da metade Mais da metade dos psicólogos perinatais atendem pelo menos um cliente em psicologia perinatal. E aí eu perguntei, né? Para eles, porcentagem. Ah, você atende 10%, 20% e tal. Tem aqui os dados. Mais de 50% dos clientes... 100% da sua clínica é só dedicada a atender em psicologia perinatal. Então, 10% atendem mais de 50% dos casos em psicologia perinatal e 11% atendem todos os casos. 100% dos casos que eles atendem em psicologia perinatal. Ou seja, tem demanda e tem procura. Quando a mulher ou o homem ou a rede de apoio descobre que existe um profissional da psicologia que é capaz de atendê-lo naquela sua necessidade específica, ele procura. Então, é difícil um psicólogo perinatal não atender clientes. Só vai não atender clientes se ele não estivesse divulgando. Ou estivesse divulgando de forma errada. De forma errada. Porque só não tem clientes... Psicólogo perinatal, ele só não vai ter cliente em psicologia perinatal se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Porque cliente tem, tá? Aliás, existem muito mais clientes do que psicólogos para atender, como eu estou falando agora aqui para vocês nessa live. Tá? Eu fiz uma pesquisa com uma aluna minha de iniciação científica. Quando eu dava aula na Unip, no curso de psicologia, eu orientei a iniciação científica de uma pessoa, a Isabela Chaves. E ela investigou nas gestantes que ela estava ali avaliando a saúde mental. A gente avalia ansiedade, estresse, depressão e gestantes. Então, naquele grupo de gestantes que ela estava avaliando ansiedade, estresse e gestação, ela também fazia uma perguntinha lá no questionário que tinha. E uma das perguntas no questionário era se você tivesse a possibilidade de ser atendido por um psicólogo das questões da gestação, parto e pós-parto, você aceitaria o atendimento dele? Você buscaria, né? Faria atendimento com ele, né? Seria cliente dele. Mais de 80%, foi 83% responderam sim. 83% responderam sim. Tá? Então, isso quer dizer, gente, que elas querem atendimento. E olha só, eu estou falando aqui que metade delas estão precisando de atendimento, porque estão com algum problema psíquico, mas a psicologia perinatal é uma área que a gente não precisa atender necessariamente pessoas que tenham queixa, tá? Na nossa clínica, a gente pode atender orientação e aconselhamento também, não só psicoterapia. Existe uma técnica do psicólogo perinatal chamada pré-natal psicológico. Essa técnica, quem aprende a aplicar é o psicólogo perinatal. E essa técnica, ela tem o objetivo de evitar que aquela gestante apresente alterações emocionais significativas. Ou seja, essa mulher, ela não tem queixa, ela não está apresentando conflito psicológico, mas ela vai no psicólogo, ela paga o psicólogo para ela participar deste pré-natal psicológico que vai avaliar a saúde mental dela, perceber se ela está com alguma coisa ou não. Se ela não estiver com nada, ela vai continuar ali recebendo várias orientações com o objetivo de prevenir que ela venha apresentar algum conflito emocional, algum problema, violência obstétrica, alguma coisa assim durante o restante da sua gestação, parte e pós-parto. Então, quer dizer, a outra metade, os outros um milhão e quinhentos, dá para atender também. Dá para atender também, né? E assim, é claro que o pré-natal psicológico não é uma técnica que a gente usa só para quem pode pagar na clínica, tá? É uma técnica que a gente pode e deve utilizar também nas unidades básicas de saúde. Então, se você que está me ouvindo aí é um psicólogo que trabalha no serviço público de saúde, dá para fazer psicologia perinatal, sim, no serviço público de saúde. Dá para aplicar essa técnica também, tá? Pois, os outros um milhão e quinhentos que sobraram, a gente tem aí mulheres que podem e não podem pagar, né? um atendimento aí clínico, tá certo? Mas o fato é, gente, que mulheres, independente da classe social, se ela tem poderes aquisitivos, se ela não tem poderes aquisitivos, ela não está livre dos conflitos emocionais que vão acontecer nesse período de gestação, parto e pós-parto. Tá? Então, mulheres de todas as classes sociais precisam do nosso atendimento, do nosso acompanhamento, da nossa orientação. Então, o fato é, 3 milhões de mulheres no Brasil, grávidas ou em planejamento, ou no parto, ou no pós-parto, precisam do nosso acolhimento, do nosso atendimento e não tem. Não tem porque existe muito mais demanda do que psicólogo para atender. E eu estou, exaustivamente, desde 2018, fazendo várias lives, tentando mostrar para o maior número de psicólogos a grande necessidade que nós temos de psicólogos que, por favor, olhem para isso. Por favor, queiram ajudar na construção de um mundo melhor. E por que na construção de um mundo melhor? Aquela, você está falando que é de gestante. Mas olha só. Uma gestante, uma mulher no parto, uma mulher no pós-parto, com problemas de saúde mental, por causa de ansiedade, estresse ou depressão, por exemplo, dos conflitos, né? Que são diversos aí que vão acontecer durante esse período. Eles não ficam só ali. Isso vai interferir na relação mãe-bebê. Isso vai interferir na amamentação. Isso vai interferir no tipo de apego que vai ter entre mãe-bebê, vinculação mãe-bebê. Isso vai influenciar no desenvolvimento daquele bebê. 41% dos bebês aos seis meses de idade estão com atraso no Brasil, tá? Dado para vocês saberem. 41% dos bebês, aos seis meses, estão com atraso no desenvolvimento. E aos 12 meses, quando eles completam um ano de vida, 31%. E sabe quando a gente faz associação do desenvolvimento do bebê com saúde mental materna? Bingo! Dá bingo! E essas mulheres não estão recebendo atendimento. Elas não estão recebendo atendimento. E a gente continua, muitas vezes, falando, ah, não é comigo, não é comigo. Ah, eu gostei, eu achei bonitinho. Corações para psicologia perinatal. Que área bonitinha, área fofa. Mas, ah, eu vou lá fazer meu almoço agora. Só que, graças a Deus, toda vez que eu faço uma live, existe um psicólogo que quer fazer algo por um mundo melhor. Psi por um mundo melhor. Toda vez. Eu fico muito feliz. E é isso que me dá ânimo. É isso que me traz aqui. Todos os dias para fazer live para vocês. Ou quando eu não estou nessa semana, pelo menos uma live por semana eu entro para fazer. Por quê? Porque eu sei que toda vez que eu entro, pelo menos um coraçãozinho de um psicólogo é tocado. Uma alma é estremecida. E se enche de desejos de fazer alguma coisa para mudar a realidade. se não do mundo, do país, se não do país, do seu estado, se não do estado, da sua cidade, se não da cidade, do seu bairro. E é isso que me motiva. É isso que me faz vir aqui e fazer essas lives para vocês. Porque eu sei que se eu parar de fazer essas lives, centenas de psicólogos vão ficar sem saber dessa informação. centenas de psicólogos vão ficar sem saber que existe uma área necessitando muito, muito, muito de atendimento e que não tem psicólogo. E aí, cada vez que eu venho aqui e vejo alguém falando, nossa, gostei, eu quero, estou me sentindo chamada para isso, vou implementar isso na minha clínica. Eu atendo criança, mas agora acho que eu quero começar a atender essas mães também. sabe, cada vez que eu escuto isso, vejo isso, é energia, sabe, aí eu fico com energia para poder voltar hoje à tarde e falar de novo sobre isso e mostrar. Se você está pensando que eu estou tentando te convencer a ser uma psicóloga perinatal, se você acha que é isso, pode ter certeza, é isso mesmo. Eu todos os dias venho aqui porque eu quero te convencer a ser uma psicóloga perinatal. Eu estou falando de psicologia perinatal todo dia porque eu quero te convencer que você seja uma psicóloga perinatal. Não é impressão, não, é fato. Eu quero, eu quero muito. E por que eu quero? Porque eu sonho com um mundo melhor e sozinha eu não consigo fazer isso. E o conhecimento que eu tenho, que eu produzi durante esses anos todos, não pode ficar só comigo. É um conhecimento que é utilidade pública, as pessoas precisam saber disso. Não é ensinado ainda na graduação, então alguém precisa trazer esse tipo de conhecimento e eu então assumo esse papel de poder trazer para vocês esses conhecimentos. Então sim, gente, existe uma área na psicologia com mais demanda do que psicólogos para atender. E se você é um psicólogo clínico que fica aí resmungando, ah, mas ninguém procura, saiba que você então provavelmente ainda não é um psicólogo perinatal. Porque a partir do momento que você se tornar um psicólogo perinatal, essa demanda vem. E vem porque matemática, gente, matemática, são 750 mil clientes para cada um psicólogo perinatal. Isso por ano, tá? Isso aqui é por ano, tá bom? Por ano. Por quê? Porque as pessoas engravidam, as pessoas têm bebês, né? Todos os anos. Todos os anos. O dado de 3 milhões de gestação não é, né, a cada 10, não, é por ano. Por ano no Brasil, cerca de 3 milhões de mulheres engravidam. Então, quer dizer, falta muito ainda para a gente conseguir ter psicólogos perinatais em todas as cidades do Brasil, principalmente que a gente tem mais de 5 mil cidades no Brasil. Se a gente tem menos de 2 mil psicólogos, então a gente não chegou nem na metade ainda. Então, nem a metade das cidades do Brasil contam com psicólogo perinatal. Então, ainda tem, né? Então, falta psicólogo perinatal na maioria das cidades do Brasil, ainda falta psicólogo perinatal para atender as demandas. As mulheres vão continuar engravidando. Na sua cidade, tem mulher que engravida? Na sua cidade, tem mulher que está tentando engravidar? Na sua cidade, tem mulher com dificuldades da amamentação que pariu? Tá? Então, na sua cidade merece ter um psicólogo perinatal. Sim, na sua cidade merece. Essas pessoas, elas merecem ter um psicólogo que elas podem recorrer. Tá? Não importa se é no setor público, se é no setor privado ou em ambos, porque a gente vai ter pessoas que vão ter condições de pagar e pessoas que não vão ter condições de pagar. Só que nós precisamos ter esses profissionais para a gente poder auxiliar na construção de um mundo melhor. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que isso tenha motivado vocês a olhar e falar assim, poxa vida, eu posso ser uma psicóloga perinatal, eu posso ser um psicólogo perinatal, eu posso continuar atendendo as minhas demandas aqui de família, eu posso continuar atendendo as minhas demandas aqui de criança, eu posso continuar atendendo as minhas demandas aqui de sexualidade, eu posso continuar atendendo as minhas demandas do que for e inserir também a psicologia perinatal, porque o povo que eu puder me doar também para atender esse povo, já ajuda pelo menos um pouco, né? Para que a gente possa ter mais pessoas sendo atendidas, então, na psicologia perinatal. A hashtag psicólogos por um mundo melhor, ok? Beijo, até mais tarde, cinco horas, eu volto com mais aulas aí para vocês. Beijo, beijo, até mais, bom almoço, tchau, tchau.